Tem um assunto que eu quero muito conversar com vocês, é um assunto que eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Vamos ver se eu vou conseguir colocar em palavras tudo que tá aqui na minha mente. Como vocês sabem, eu recebi meu diagnóstico depois de adulta, aos 31 anos. Então, durante toda a minha vida, antes disso, eu mascarei muita coisa. Eu mascarei muitos medos, eu mascarei muitas inseguranças, mascarei muitos comportamentos, mascarei muitas vontades minhas. E eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu sempre fui muito aquela pessoa que aceitava as coisas que os outros falavam, sabe? Ou, por exemplo, eu acabava cedendo coisas que eu não queria, do tipo Ah, Violet, deixa o fulaninho brincar com o brinquedo, você brinca com esse outro. Ah, tá bom. Ah, Violet, deixa que fulano faça atividade com aquela outra amiguinha, você faz com essa outra. Ok. E por mais que por dentro eu estivesse sofrendo com aquilo, eu acabava aceitando, que muitas pessoas conhecem hoje como a síndrome da boazinha. Eu sempre fui muito boazinha. E eu acho que o jeito que, do ambiente familiar também, como eu sou a irmã mais velha, de quatro irmãos depois de mim, eu sempre tive aquele ar materno, aquele ar de cuidado. Então, eu não vi os meus irmãos como, tipo, ah, deixa eu competir atenção com eles, ou deixa eu competir, o que eles ganham também tem que ganhar. Eu não era esse tipo de... eu não tinha esse tipo de pensamento. O meu pensamento sempre foi, ai, coitadinho, eu tiro do meu e dou pra ele. Ou, por exemplo, eu lembro que, às vezes a gente ganhava, sei lá, dia das crianças, cada um ganhava uma cestinha cheia de doces. Cada um ia comendo o seu, devorava o seu, e eu que guardava de pouquinho em pouquinho, né, sempre deixava ali no meu cantinho, mas quando eu via ele sem, eu ia lá e dava. Então, durante toda a minha vida, eu sempre mascarei muitas coisas que eu tinha vontade, que eu tinha desejo, que eu queria. Eu simplesmente não falava, eu simplesmente só aceitava que as outras pessoas falavam, e pra mim tava ok. Conforme eu fui crescendo, as coisas foram mudando um pouquinho. Depois que eu me casei, meu marido me ajudou muito nessas questões de, tipo, de eu me impor mais, de eu mostrar quem eu realmente sou, de eu dizer não com mais frequência. Porque ele via que eu sofria muito por dentro. Ele via, nossa, mas é uma coisa que ela quer fazer, e estão dizendo não, e ela só vai aceitar esse não. Então, eu acho que ele me ajudou a sair daquela concha que eu sempre fui ali esmagadinha, por mim mesma. Sabe, talvez pelo fato da minha família não saber do meu diagnóstico antes, talvez eles nem percebessem que eu tava ali sempre escondidinha, né, numa concha, sempre me diminuindo, sempre me achando inferior, sempre me achando incapaz. Então, conforme, né, depois do meu casamento, eu fui ali abrindo, né, a conchinha ali, fui espiandinho. E depois do meu diagnóstico, então, muita coisa melhorou. Eu ainda não estou completamente fora, né, desse casulinho, mas eu me sinto, assim, muito mais forte hoje em dia pra eu poder impor o que eu quero, pra tomar as decisões, pra eu fazer o que eu acho que é certo. E antes de eu continuar com o meu pensamento, vamos lá, vamos ver se eu tô conseguindo, né, fazendo vocês entenderem o que eu tô pensando. Uma coisa que eu acho que vocês devem ter visto muito por aí, é que tem muitas pessoas que não gostam de usar pro autismo o termo anjo azul, meu anjinho. Primeiro porque, quando a gente usa um termo assim, né, de anjo, a gente tá querendo dizer como se aquela pessoa não cometesse erros, como se aquela pessoa não tivesse maldade, como se aquela pessoa não quisesse, sei lá, não tomasse decisões erradas, ou não tomasse decisões por impulso, né, a gente vê aquela pessoa anjo como uma pessoa quase que perfeita, talvez. Eu, por exemplo, chamo meu sobrinho de anjo, que faleceu com dois meses de vida. Ele sim é um anjo, ele sim foi perfeito. E por um lado, eu entendo muitas famílias chamarem de anjo azul, porque eles veem aquela criança, é uma forma deles se sentirem talvez mais confortados com o fato de que a criança tem uma deficiência, ou que a criança passe por algum momento de dificuldade e tal, mas, ao mesmo tempo, eu completamente entendo e concordo que o fato das pessoas usarem esse termo não é muito legal. Porque, por exemplo, a minha filha, ela tem oito anos, certo? Ela é autista, nível dois, e ela não é um anjo azul. Ela faz muita coisa sabendo que aquilo é errado. Ela toma decisões que ela sabe que não tá certo. E mais ainda, nós autistas adultos. Não é porque somos autistas que tudo que a gente faz na nossa vida é ai, nossa, sem pensar, ou ai, nossa, eu não tenho capacidade de tomar essa decisão. E uma coisa que eu tenho sofrido muito nos últimos tempos é as pessoas acharem que eu não tenho capacidade pra tomar determinadas decisões. Por exemplo, como eu fui sempre muito calminha, muito boazinha, aceitava tudo, as pessoas que me conheceram assim têm tido uma dificuldade muito grande em aceitar a pessoa que eu sou agora. Porque, por exemplo, antes eu aceitava x e y. Hoje em dia, que eu tenho força pra mostrar que eu nunca gostei de x e y, as pessoas ficam, nossa, nossa, a Violet tá diferente, a Violet tá isso ou tá aquilo. E ao invés de elas pensarem que, ah, o diagnóstico ajudou ela a ser finalmente quem ela sempre foi, o diagnóstico ajudou ela a tomar as decisões que ela sempre teve vontade, o que as pessoas começam a fazer? Hum, com certeza é o marido dela que tá fazendo a cabeça dela. Com certeza é amigo x que tá fazendo ela tomar essa decisão. Com certeza foi o pai dela que colocou isso na cabeça dela, foi a mãe dela, foi o tio, foi o primo, o avô, a avó. E assim, eu não vou falar por todos os autistas, mas eu tenho a minha própria vontade. Eu tenho as minhas próprias crenças, eu tenho as minhas próprias convicções, e eu tenho sim capacidade de tomar decisões específicas. Vocês estão conseguindo entender aonde que eu quero chegar com toda essa argumentação? Será que eu tô sendo clara pra vocês? Vai deixando aí nos comentários se vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar com isso. Vamos lá com outros exemplos. Por exemplo, Mariazinha sempre trouxe a balinha rosa pra me vender. E eu sempre comprei a balinha rosa dela. Mas eu nunca gostei da balinha rosa. Eu comprava porque ela falava que aquela balinha era boa pra mim, e eu acabava, tá bom, então me dá essa balinha. Eu sempre queria comprar azul, por exemplo. E aí agora, que eu tô crescida, casada, agora que eu sou mãe, e agora com o meu diagnóstico, eu olho pra Mariazinha e falo, não quero a rosa, eu quero azul. Nossa, mas você sempre gostou da rosa, você sempre quis a rosa. Não, não. Eu sempre quis azul. Eu comprava a rosa porque você queria que eu comprasse a rosa. Mas agora eu tenho força pra dizer que não é a rosa que eu quero, que é a balinha azul. E eu vejo muito isso, gente, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida do meu trabalho. Muitas coisas que eu sempre fui me segurando, hoje eu consigo expor. Hoje eu consigo falar. Ah, muito porque meu marido foi me apoiando. Muito porque eu tenho amigos que foram me conhecendo e foram me dando força pra ser quem eu realmente sou. E muito por todo o autoconhecimento que eu fui tendo a meu respeito. E também ao respeito da minha infância, respeito da minha adolescência, respeito da minha criação, respeito do autismo em si. E respeito também a tudo que eu fui vivendo durante toda a minha vida e ao que eu estou vivendo nos últimos tempos. Então eu posso dizer que hoje em dia muitas pessoas ficam chateadas comigo, muitas pessoas acham... Muitas pessoas ficam chateadas com as pessoas ao meu redor. Muitas pessoas ficam chateadas com as atitudes minhas simplesmente porque elas acham que eu estou sendo influenciada por outras pessoas. Simplesmente porque elas acham que eu não tenho capacidade de decisão própria. Simplesmente porque elas acham que eu sempre fui o anjo azul. Porque eu sempre fui a que aceitava as coisas. Que eu sempre fui a bozinha. Sempre fui calminha. E eu lembro até hoje, gente, que a primeira vez que eu finalmente consegui erguer minha voz pra me proteger, eu fui extremamente massacrada. Porque nossa, Viola está completamente mudada. Ela não é mais a mesma de sempre. E eu vejo, gente, isso acontecendo em muitas pessoas autistas, principalmente adultos. Porque a gente vai se segurando e se segurando e segurando e de repente vem toda aquela força, aquele empoderamento que a gente fala. A gente finalmente consegue mostrar, olha, eu sou essa pessoa. E eu vejo muitas pessoas autistas reclamando que as pessoas ao redor começam a falar frases como Nossa, agora que você recebeu seu diagnóstico, você está muito mais autista. Ou agora sim que você está fazendo coisas de autista. Ou, por exemplo, Nossa, mas antes você ficava aqui com a gente nessas reuniões e festinhas de família. Antes você não ficava trancado no seu quarto. Antes você sentava aqui e ficava me olhando no olho. Você ficava conversando comigo. Sim, antes, quando a gente precisava ficar mascarando tudo. Mas a que preço? A que preço a gente tinha que fazer todas essas coisas para depois sofrer lá sozinho no nosso quarto, chorar de cansaço, ficar querendo dormir o dia inteiro de esgotamento. Então, eu falo, gente, ter o diagnóstico é muito especial. E é muito importante. E eu sei que para muitas pessoas pode ser um baque. Para muitas pessoas a gente pode até, né, demorar um tempo para aceitar, para entender tudo o que está acontecendo. Mas eu vou afirmando para vocês que conforme o tempo vai passando, conforme vocês vão entendendo sobre a condição, e conforme vocês vão entendendo sobre a condição em vocês, vocês vão se libertando de um peso enorme que vocês mesmos colocavam nas suas costas. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Então, saibam, autistas tomam decisões certas, mas também tomam decisões erradas. É claro que a gente não pode ficar negligenciando do tipo assim, ah, tal pessoa sempre vai tomar a decisão certa, mas a mesma preocupação que a gente tem com a Mariazinha, com o Joãozinho, né, com o Pedrinho, a gente vai ter com os autistas, adultos, crianças. Então, por exemplo, vai chegar um momento onde eu sei que a Summer vai crescer e ela vai ter que tomar as decisões próprias. Ela vai ter que tomar uma decisão e errar. Ela vai ter que tomar uma decisão e aceitar. E cabe a mim, como mãe, estar lá para ir conduzindo. Mas esse mesmo receio que eu vou ter, esse mesmo medo que eu vou ter com ela, eu também vou ter com o Stephanie, que não é uma criança autista. Eu também vou ter que deixar ele errar, deixar ele acertar. E eu também vou ter que estar ao lado dele para mostrar, olha, filho, tenta isso aqui porque isso aqui é certo, tenta isso daqui porque assim você não vai errar. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ir deixando as pessoas tomarem suas próprias decisões. E é claro, gente, que muitas decisões que eu vou tomando são decisões que eu pondero muito. São decisões que eu oro muito, que eu penso muito. E eu acho que essa é uma boa dica que eu posso dar para vocês, caso vocês queiram tomar suas próprias decisões, caso vocês estejam em dúvida com alguma coisa. Pense bem, ore, pondere bem e tome a decisão que você achar que é melhor para você mesmo. Espero que eu tenha sido clara nesse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. para mim, com certeza, ajudou, que foi, de certa forma, um desabafo. Caso vocês queiram conversar sobre algum outro tema, algum outro assunto, deixem aqui nos comentários. Vocês sabem que sempre sou eu ou o Marcel que a gente vai sempre estar respondendo vocês. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem ali. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!